Teu Teu Muito quer aprender Está sim para ajudar Tu vais ver O teu é um bom rapaz Bom dia, Rufus Estás bem acordado, não estás? Dormiste bem Está um lindo dia Vamos acordar o Paulo Paulo, acorda! Hora de levantar Vá lá, Druminhoco Tenho sono Não é hora de ficar deitado, o sol brilha Está um lindo dia e nós vamos levantar-nos E fazer tudo sozinhos Vamos lá Sozinhos? E o pai e a mãe? Vamos mostrar-lhes que somos crescidos Sabemos desarrascar-nos Vamos lá fazer-lhes uma surpresa Vamos! Não faças barulho Eles não nos podem ouvir Não podem acordar até estarmos prontos Aqui tens os chinelos Senta-te na cama e calça-los Está bem, Theo Isto não está bem, Theo Assim não, tonto Calçaste-os ao contrário, vês? Assim é melhor A seguir temos de fazer as camas, está bem? Nunca fiz a minha cama Difícil? Não, é facílim Eu mostro-te, observa Vejamos Não consigo Bem, eu já fiz a cama Quando sabemos é fácil Espera aí Que alto é este? Tens a cama cheia de altos Tens a cama cheia de altos Eras tu, Rufus A esconder-te na cama para não te levantares Eu encontrei-te Ai, socorro, Theo, socorro Estou presa e não consigo sair Socorro Já está, Paulo Parece-se um pato A minha mãe diz que é importante levantarmos bem todas as manhãs Lava a cara assim Vês? Isto é muito sabão, não é? Agora temos de o secar Está bem Pronto Ah Bem, agora vamos lavar os dentes até brilharem Aqui tens Posso pôr a pasta na escova? Não, porque tens de ter cuidado a espremer o tubo Ou então sai tudo de uma vez Segura a escova e eu ponho um pouco de pasta Ah, isso é muito Como é que estou? Ótimo Parece um marciano Agora vamos preparar tudo para o pequeno almoço Primeiro pomos a mesa E para de comer as bolachas Toma, põe isto para não te encheres de comida Pronto, já está Agora vamos ver o que é que a mãe tem no frigorífico Oh, o meu doce de morango preferido Toma, Paulo Põe-o na mesa com cuidado Está bem Toma E não deixes cair o leite Oh, não Desculpa, Té Temos de limpar isto depressa Ai, que confusão Como é que vamos limpar isto? Tenho uma ideia Usamos a esfergona Já vi a mãe fazer É muito fácil Nós está a ir muito bem Bem, não é tão fácil como parecia Por que não me ajudas? Ah... 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 Não, pai Portámonos bem Não foi, Paulo? Sim, fizemos as nossas camas e lavámonos Parece que se arranjaram bem sem nós Sim, mas esperámos por vocês para tomar o pequeno almoço Então venham, vamos comer Iupi Eu gosto de fazer as coisas sozinho, mas ainda não sou lá muito bom Alguém quer mais? Eu queria outra torrada, por favor Eu também Acho que isso de crescer tem de ficar para quando forem mais velhos Tens razão É mais fácil ser pequeno Tens razão, é mais fácil ser pequeno